Agora tá indo, né? Apareceu aqui pra mim. Apareceu pra ela. No YouTube? Não, apareceu uma pedida de autorização aí pra você. Ah, sim, apareceu. Começou. Dá pra abrir aqui. Começou, começou. Então podemos começar, gente? Ah, gente, tá no YouTube. Atualiza a página do YouTube. Eu vou mandar o link do YouTube aqui pra você. Link aí pra você. E aí a gente vai fazer dinâmica depois das perguntas no final, pode ser? Aí eu faço a seleção. Eu vou mandar o link do YouTube aqui. Tudo bem. Podemos começar, então, gente? Por mim, eu esqueci. O link do YouTube não quis abrir. Ok, gente? Abriu agora. Gente, então, começar. Vou fazer dinâmica depois das perguntas no final, pode ser? Aí eu faço a seleção. Gente, vamos começar, então, a nossa live. Primeiramente, gostaria imensamente de agradecer ao professor Felipe, que aceitou o nosso convite, à professora Vanilda também, que, assim, são duas grandes influências pra nós, são duas sumidades, assim, intelectuais, brilhantes, que eu conheço o trabalho, eu posso falar pra vocês, assim, são pessoas geniais. Então, meu primeiro agradecimento, eu falo aqui em nome do LIVRE, projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, e também em nome do diretor acadêmico, 21 de abril. Então, assim, é um evento que está sendo organizado por estudantes, né? E acho que a gente, acho que isso faz um diferencial, né? Na faculdade, estudantes engajados e tal. Então, gente, agradecer, né? Novamente, todos vocês, e falar, assim, que essa foi uma ideia que surgiu entre nós, sobretudo porque se aproxima é o dia da consciência negra, né? Enfim, a gente vai estar de férias. Então, ou a gente faria antes ou depois, como a gente preferiu fazer antes. E, inclusive, pra fechar o semestre com chave de ouro, né? Professor Filipe, professor Ovanildo, a gente está terminando o semestre agora, né? E é isso, gente. Então, vamos para as formalidades. Eu vou... Enfim, eu não falei o nome do evento, né? Que gafe, horroroso. Mas eu vou falar. Minha primeira vez apresentando, então vocês me perdoem. O nome, o tema da nossa palestra hoje é Aquilombando as Escolas de Direito por uma Educação Jurídica Antirracista. Teremos como palestrante o professor Filipe Oliveira de Almeida, que é professora de Juntos de Filosofia do Direito na Faculdade Nacional de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui pós-doutorado pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Direito pela UFMG. Mestre e bacharel em Direito pela UFMG também. Bacharel em Filosofia pela Faculdade Jesuíca de Filosofia e Teologia. Atua nos campos da Filosofia do Estado, na Teoria Geral do Estado, da Filosofia do Direito e da Teoria Geral do Direito. Sou professor substituto na UFMG. Atualmente vem pesquisando a gênese e o desenvolvimento das teorias críticas do direito pós-moderno, como os Critical Legal Studies e a Critical Race Theory, bem como a interlocução dessas com o pensamento utópico, à luz de autores como Kyle Mannheim, eu acho que é assim, né? Ernst Bloch e Paulo Ferreira da Cunha. e a articulação entre Estado moderno, soberania e colonialidade também ocupa espaço privilegiado em seus estudos. E, para brilhantar ainda mais a nossa noite, nós trazemos também a professora Vanilda Honória dos Santos, que é uma grande inspiração para nós, porque ela é filha da nossa faculdade, o professor Jacir de Assis, e é sempre um orgulho para a gente, é sempre um grande motivo de inspiração, né? Então, para o currículo da professora Vanilda. É doutorando em Teoria e História do Direito pelo Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em Filosofia Social e Política pela UFU, possui graduação em Direito na nossa casa, Filosofia pela UFU também, é membro do IUS Comune, Grupo Interinstitucional de Pesquisa em História da Cultura Jurídica, e o outro Pesquisa em Teoria e História do Direito, Filosofias Africanas e Afrodiastóricas, Direitos Quilombolas, Direitos Antidiscriminatórios e Relações Étnico-Raciais. Então, gente, são grandes nomes, do qual nós nos honramos imensamente, certamente vão brilhantar a nossa noite, o nosso final de semestre, vão enriquecer ainda mais a nossa casa. Portanto, eu passo a palavra para o professor Filipe. Professor Filipe, prazer, novamente. Bom, eu queria agradecer imensamente ao convite, eu fico absolutamente honrado pela possibilidade de dialogar com vocês uma vez mais. É a segunda vez que eu estou, vamos dizer assim, virtualmente na Federal de Uberlândia esse semestre, o que é uma alegria, uma alegria revela o Matheus. Matheus Dice está debutando como apresentador de um evento com a expo fez brilhantemente, de parabéns. É um prazer enorme estar aqui ao lado do professor Elvésio e da professora Vanilda. Já estou tendo a oportunidade de dialogar com a professora Vanilda em outros espaços, e é uma alegria enorme sempre revê-la e ouvi-la. Na verdade, estou bastante ansioso, inclusive, pela possibilidade de ouvi-la. Na semana passada, ela fez uma intervenção brilhante num projeto que nós trabalhamos em conjunto, que é o Escrevivências Jurídicas. Estamos com um curso chamado Aquilombando Direito e Arte e a professora Vanilda fez uma exposição absolutamente incrível. Aliás, todas as vezes que a professora Vanilda fala, meus alunos ficam absolutamente extasiados, vocês verão o que é. Eu sempre recebo, aliás, não só os alunos, os professores também. Da primeira vez que a professora Vanilda falou num evento na FND, eu recebi uns cinco professores pedindo o contato dela, ansiosíssimos, para convidá-la para dialogar. Bom, dito isso, o tema de hoje me parece pertinente, entre outras coisas, porque a pandemia nos colocou e tem nos colocado às voltas com a necessidade de repensar as nossas práticas pedagógicas. Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira com os meus colegas. Eu peço para que eles indiquem num mapa da universidade onde é que fica a faculdade de educação. A imensa maioria dos professores de direito não sabe, porque a imensa maioria dos professores de direito não se reconhecem como professores. Eles veem o ato da docência como um bico e, por conseguinte, não se preocupam com o que é lecionar. Então, acho que nada mais pertinente, inclusive no centenário de Paulo Freire, do que nós debatermos educação. E o fato é que o ensino jurídico ele vive há muitos anos em crise. Há um texto clássico de Santiago Dantas, uma das figuras mais notórias da faculdade onde eu leciono, que é a FND, há um texto clássico de Santiago Dantas na década de 50 falando em crise do ensino jurídico. Então, é uma crise que se estende por 70 anos e é uma crise que vem sendo respondida a partir de chaves as mais diversas. Alguns professores entendem que o problema é puramente um problema metodológico, um problema de prática de estratégia didática pedagógica. Então, eu vou incluir nas minhas aulas estudos de caso, incluir nas minhas aulas o role-playing, que é a interpretação de papéis, e aí vou solucionar os problemas no campo do direito. Só que aqui você tem um desafio. Como é que eu vou continuar veiculando um conteúdo que é um conteúdo profundamente arcaico, para dizer assim, é um conteúdo que já o queridíssimo Alberto Venâncio Filho, também professor da UFRJ, já aposentado, foi da Academia Brasileira de Letras, Alberto Venâncio Filho já denunciava num livro chamado Das Arcadas ao Bacharelismo, como é que eu vou dar aquele mesmo tipo de conteúdo bizonho, que geralmente se debate nas escolas de direito, um verniz um pouco mais jovem, jovem, como diriam os meus colegas, um verniz um pouco mais jovem, usando roleplay, estudo de caso, seminário, e eu vou dizer que eu subverti as práticas de ensino e as faculdades de direito. E, por outro lado, não faz muito sentido eu fazer, como alguns colegas têm feito, um esforço para alterar o conteúdo, quer dizer, sei lá, eu incluo pachucanes nas minhas aulas de teoria do direito. Eu altero o conteúdo, mas eu continuo encampando uma prática jurídica que é verticalizada, comprometida com aquilo que o Paulo Scheire chamaria de uma educação bancária, que acha que o papel do professor é fazer um depósito na cabeça do aluno, como se estivesse num banco, e no dia da prova ele faz o saque, quer dizer, ele saca aquilo que ele depositou ao longo do semestre. Poderia dar alguns exemplos, mas não vou porque hoje eu estou elegante. Mas, de qualquer forma, eu entendo que o problema do ensino jurídico é maior do que um problema relacionado aos conteúdos ministrados ou um problema relacionado às práticas didáticos pedagógicas adotadas. O problema do ensino jurídico é um problema de cultura, é um problema mais amplo. Por quê? existe uma dissociação, existe um abismo entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós debatemos nas escolas de direito e a vida da comunidade brasileira, em especial daqueles grupos mais vulnerabilizados. E é aqui que eu vou entrar na questão do racismo e do aquilombamento. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Aliás, quem já me viu em qualquer outro vídeo no YouTube verá que eu tenho repetido muita coisa, mas eu prometo que vou trazer algumas coisas novas aqui também. Mas há um exemplo que eu sempre dou porque é algo que me incomoda profundamente, algo que me perturba profundamente. Acho que, para mim, é o melhor exemplo a meu juízo do quanto as nossas faculdades são racistas, são racistas, são elitistas, são excludentes. É o fato de que ninguém acha estranho, absolutamente ninguém acha esquisito que todo ano centenas de alunos no Brasil produzam TCCs, dissertações e teses sobre aquisição por aluvião. Ou um professor se sinta, um professor de direitos reais se sinta plenamente confortável em dar duas ou três aulas sobre aquisição por aluvião. Para quem não sabe, é um negócio que realmente não tem a menor importância, mas é quando eu tenho um sítio, meu sítio tem um rio, no rio do meu sítio tem uma ilha, as águas do rio deslocam a minha ilha para a ilha vizinha e o direito nos coloca essa questão, a quem pertence a ilha, a mim ou ao meu vizinho. Por outro lado, se um aluno se propõe a estudar direito real de laje ou se propõe a estudar puxadinho, é um trabalho visto como absolutamente exótico. Aí você me diz, numa cidade como o Rio de Janeiro, na qual eu leciono, na qual 50% da população seguramente mora em favelas. Algumas pessoas moram em favelas de parafita. Você achar normal que uma pessoa estude direito, aquisição por aluvião, mas você achar exótico que uma pessoa estude direito real de laje, implica, representa um grau de alienação, um grau de distanciamento entre teoria e práxis, ou entre o direito dos livros, o direito da vida, o direito da ação, entre a maneira como nós, os juristas, os doutos, pensamos os problemas jurídicos e a maneira como o povo nas ruas enfrenta esses mesmos problemas cotidianamente, que é assustador. Aliás, eu vou dar um outro exemplo bobo. Muitos professores de processo adoram fazer uma... Não só os processos, isso é verdade, muitos professores de teoria geral do direito, por exemplo, adoram gastar duas, três, quatro aulas debatendo hard cases. Porque o hard case em que eu não trabalho com a regra, mas trabalho com princípios, aí o aluno sai da faculdade de direito crente de que ele vai, em dois, três meses, fazer sustentação oral nos tribunais superiores. Eu vou sair do curso de direito direto para o AB. O que não ocorre. Boa parte dos nossos profissionais de direito estão afogados em advocacia de massa. É sempre centenas e centenas de processos absolutamente idênticos, associados àquelas instituições que são as principais responsáveis pelo fato do nosso poder judiciário estar abarrotado, que são as grandes empresas que fazem contrato de massa, prestadoras de serviços como telefonia. Aí, vejam só, nós vivemos um contexto em que a maneira como o direito é pensado, imaginado, idealizado nas escolas de direito não corresponde à forma como o direito é vivido e experimentado, em especial pelos grupos mais vulnerabilizados. e no Brasil, evidentemente, a população mais vulnerabilizada é preta, preta e parda. Eu vou dar um outro exemplo só, e aí eu já parto para um debate um pouco mais sofisticado, né, Estela? Vou dar só um outro exemplo. Quando a pandemia começou, já discuti esse exemplo inclusive com alguns alunos daqui, mas quando a pandemia começou, muitos dos meus colegas, muitos, muitos, vários dos meus colegas que trabalham com bioética e biodireito, um ramo que eu admiro muito inclusive, começaram a debater critérios, quais seriam os critérios possíveis para atender a população e para priorizar o atendimento. Como assim priorizar o atendimento? Vamos supor que eu seja um médico que esteja diante de uma situação de falta de recursos. Eu tenho um leito só de hospital, um só respirador e eu tenho dois pacientes morrendo na fila precisando de atendimento. Qual critério eu devo seguir? Qual critério é juridicamente legítimo aqui? Muitos dos meus colegas vão responder, muitos dos meus colegas responderam, redigiram vários textos a esse respeito, baseado em Rawls, em Duorps, em o que que seja, muitos dos meus colegas apresentaram a seguinte solução para o médico que se vê diante desse problema. Ele vai literalmente deixar um dos pacientes morrer. Qual é a saída aqui? Simples. Existência ou não de comorbidades. Se o paciente tem comorbidade, ele deve ser colocado no fim da fila, ele deve ser preterido no atendimento porque, afinal, a chance dele sobreviver é menor. Então, se ele tem asma crônica ou moderada, asma severa ou moderada, se ele tem problemas cardiovasculares, se ele tem doenças imunossupressoras como a AIDS, ele deve ser preterido na fila de atendimento. Olha, parece um critério super justo se você estiver na Suécia. Se você estiver no Brasil, que é um país marcado por um sistema de apartagem sanitário, em que boa parte da população, e reitero, uma população preta e pobre, não tem acesso a sistema de saúde, de segurança alimentar, aos meios, aos insumos de proteção. Se você parte desse pressuposto, estamos no Brasil em que há uma população preta e pobre, que apresenta uma percentagem de doenças crônicas, de comorbidades, muito maior, a sua proposta, quer dizer, essa proposta que parece absolutamente justa tomada no papel, ela vira genocídio, ela é simplesmente um projeto eugenista. Bom, por que eu estou dizendo isso? há uma dificuldade enorme da parte das faculdades de direito de pensar a maneira como o direito atinge diferentemente populações diferentes. A maneira como o direito, e em especial, a maneira como o direito, o mesmo direito, a mesma norma geral e abstrata, ela chega diferentemente para quem mora em Copacabana e para quem mora na Pavão Pavãozinho, que é uma favela de Copacabana. Ela atinge de forma diferente quem mora no asfalto e quem mora no morro. Ela atinge diferentemente ricos e pobres e atinge diferentemente brancos e pretos. Eu vou dar só um outro exemplo. Eu tenho duas alunas, a Mila e a Ana Carolina, que fizeram pesquisas de IPCC, a Mila está desenvolvendo a pesquisa dela ainda, sobre a lei de planejamento familiar editada na década de 90. E é uma lei que, em muitos sentidos, ela é datada e muito invasiva, inclusive. Por exemplo, para que a mulher possa fazer a laqueadura de trompas de falópio, ela precisa ter mais de 30 anos, o consentimento do marido. Então, é uma lei que foi recebida por mulheres brancas de classe média e classe média alta como um ato absolutamente atentatório da liberdade sexual. E é mesmo. O problema é que o sistema anterior, quer dizer, o sistema que precede a edição dessa lei era muito pior. E a lei foi vista por mulheres pretas e nordestinas como uma grande conquista. Por que ela foi vista como uma grande conquista naquela época? Se você pega um texto do GLED10, por exemplo, elas enfatizam isso, o caráter progressista dessa norma. Porque até a década de 90 e depois, na verdade, nós temos vários casos de mulheres pretas e pobres e também de mulheres nordestinas que tiveram que fazer um parto por meio de cesárea e anos depois descobriram que o médico aproveitou a cesárea para fazer a laqueadura na mulher sem o consentimento. Mas veja, é uma realidade que não atinge majoritariamente mulheres brancas de classe média. Atinge mulheres pretas pobres. O médico entendia que a mulher preta já tinha filhos demais, então ele se sentia autorizado a castrar a lação do seu consentimento e ela vinha descobrir tempos depois. Então veja, a mesma norma foi vista na década de 90 por mulheres brancas de classe média como um ato opressivo de invasão estatal e por mulheres pretas pobres e nordestinas como uma conquista de direitos que pelo menos impede uma política genocida que, não se enganem, permanece ainda que sob o manto da norma. Então, me parece crucial por que eu estou dizendo isso? Me parece crucial a gente abandonar um formalismo que é mistificante e começar a entender, eu gosto sempre de usar uma frase da Angela Davis, a Angela Davis tem uma frase que eu acho muito emblemática, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu gosto de dizer que não basta que o direito não seja racista, é preciso que o direito seja antirracista, não basta que o direito seja indiferente às questões raciais. se nós estamos numa sociedade que se estrutura racialmente, o direito precisa ser ativamente antirracista. E aí, com base nisso, a gente precisa urgentemente pensar em estratégias para reformar as nossas práticas pedagógicas e aproximar o direito da realidade, enfim, aproximar o direito da realidade da população brasileira, ou das realidades da população brasileira na sua multiplicidade, na sua pluralidade. E aqui, eu vou propor cinco estratégias, digamos assim, eu estou dando uma de Mangabeira Unger, na verdade, Mangabeira Unger que já se tem um discurso meio propositivo, vou propor cinco estratégias que me parecem incontornáveis para a gente começar a fazer esse debate. O primeiro, aumentar a quantidade de pessoas pretas e pessoas não brancas de forma geral nas universidades. Eu leciono numa faculdade que tem 130 anos de história tem mais de cem professores e nós temos quatro professores pretos em seu quadro efetivo. Eu incluso, eu fui o quarto professor preto a entrar. E veja, não são quatro professores pretos, agora, são quatro professores pretos desde sempre. Isso na cidade do Rio de Janeiro, que é depois de Salvador, a cidade com a maior proporção de pessoas afrodescendentes, a capital com a maior proporção de pessoas afrodescendentes do Brasil. Então, nós precisamos ampliar a quantidade de pessoas pretas nesses espaços até para que esses temas sejam debatidos. Nós temos uma... Nós frequentemente caímos numa cilada. É aquela velha ideia que a Lélia Gonzalez já dizia, que é o do lugar natural. Nós naturalizamos a ideia de que esses lugares são compostos exclusivamente por pessoas brancas de classe média. Mais do que isso, por homens brancos de classe média. E isso, desculpem, mas conduz um olhar enviesado. Ninguém pode partir do pressuposto de quem é uma consciência universal que flutua no espaço. Eu sempre falo a partir dos marcadores sociais que eu tenho. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, um exercício mental. Eu gosto sempre de fazer isso também, mas desculpa. Imagina que você está no... Compede. Não façam isso. Compede é uma perda de tempo, mas imagine que vocês decidam ir ao Compede. Desculpa, imagina que vocês estão no Compede, vocês abram a porta de uma sala qualquer e vocês veem uma mesa só com homens brancos. Não vai... Ninguém vai imaginar que é uma mesa que está debatendo branquitude e masculinidade. Todo mundo vai pensar ah, é uma mesa sobre direito comercial, é uma mesa sobre direito constitucional, é uma mesa sobre direito civil, é uma mesa sobre direito de família, é uma mesa sobre filosofia do direito. Se eu abro uma porta e vejo uma mesa só com mulheres pretas, a primeira coisa entre a mente é ah, é uma mesa sobre direito de gênero, uma mesa sobre direito e relações marciais. Por quê? Porque a gente cria a ilusão de que o branco fala a partir de um não lugar, ele fala em nome de toda a humanidade, o homem branco, no caso, fala em nome de toda a humanidade, e a mulher preta, o homem preto, ele fala sempre condicionado pela sua raça e pelo seu gênero. Isso é muito problemático. quer dizer, da maneira como nós produzimos o direito. Vou dar dois exemplos. Eu já entrei numa sala de aula em que eu era a única pessoa preta na sala. E eu demorei três semanas para entender o que me incomodava naquela aula. Mais do que isso, eram 15 alunos, todos homens brancos. Eu demorei três semanas para entender. Ah, é por isso. vejam que a gente já parte dos cursos de que isso é natural. É o espaço próprio, né? Por outro lado, eu já tenho dado há alguns anos cursos de justiça racial na FND, que são cursos compostos majoritariamente por pessoas pretas. E sempre causa estranheza. Os alunos brancos, quando entram na sala de aula e veem uma turma composta por 80% de alunos pretos, acham aquilo estranho. É muito engraçado. O aluno sempre tanca na porta da sala e fica olhando. Posso entrar? Então, vejam, sem a presença física de corpos pretos, aliás, eu detesto isso, a gente fala muito de corpos, como se o corpo tem nome e sobrenome, mas enfim. Sem a presença física de corpos pretos, não dá para começar o debate. Isso, seguramente. E nisso, quer dizer, preciso fazer um elogio à política de cotas, que está sendo revisada agora, mas que implicou, seguramente, uma transformação grande nos espaços das universidades, precisamente por causa disso. Não sei, vocês são mais jovens, mas quando eu comecei a minha graduação, eu era o único que pegava ônibus para a região norte da cidade, dentre os meus colegas. isso tem mudado e é importante que mude. Mas não é suficiente. Até por uma razão, não basta que a gente tenha alunos, professores e técnicos pretos nas faculdades se nós não pautamos temas relacionados à realidade dessas pessoas nas salas de aula. Juntamente com a previsão da política de reserva de vagas, houve também uma proposta de implementação de núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas em todas as universidades federais. Poucas cumpriram isso. A FND está começando a trabalhar isso agora. Quer dizer, depois de muita luta de professores pretos, finalmente começaram a conseguir alguma entrada para propor a constituição de um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, um NEABI, no âmbito da UFRJ. Aliás, saí agora de uma reunião do NEABI e da UFRJ. E, ao mesmo tempo, há previsão legal para que toda faculdade de direito tenha um curso de direito em relações raciais. As faculdades estão agora debatendo seus currículos por exigência do MEC. Está todo mundo atuxando na sua grade curricular mediação e arbitragem. Não vou fazer as minhas observações aqui, porque, há 20 anos atrás, mediação e arbitragem era algo altamente subversivo. Era muito subversivo. Durante a ditadura militar, então, era extremamente subversivo você trabalhar mediação e arbitragem. Por quê? Porque a justiça formal, quer dizer, o poder judiciário em si, era um poder comprometido com a ditadura, não se enganem. Se os nossos juízes hoje são essa escumalha bolsonarista que dirá 30 anos, não eram melhores que isso, não. Mas, por outro lado, você discutir formas alternativas de resolução de conflitos era altamente subversivo. Hoje, é coisa de gente rica. Vocês vão me desculpar, mas a maioria dos meus colegas hoje que trabalham em mediação arbitragem é tudo rica. Mas, deixa quieto. Por outro lado, ninguém está discutindo a implementação nas grades curriculares de direito e relações raciais. Até porque não teria quem dar, né? Boa parte das faculdades não tem nem professores pretos que possam, professores não brancos, de forma geral, mas que possam lecionar essas disciplinas. Então, aqui a gente tem um problema, né? Há uma pesquisa de 2010 ou 2011 sobre a percentagem de professores pretos nas faculdades de direitos. E a irrisória era tipo 4%. Só para vocês terem uma ideia, né? Do que a gente está falando. Então, a gente precisa de disciplinas que debatam essas questões e debatam de uma forma inteligente, sofisticada, criativa e que reflita, de fato, os desafios dentro de um país que é estruturalmente racista. Bom, enfim, a proposta de um direito antidiscriminatório, como a Dilson Moreira tem trabalhado, por exemplo, é preciso trazer esses elementos para a grade curricular. Mas mais do que isso, a gente tem aí uma terceira proposta, um terceiro grande desafio, que é o seguinte, se a nossa sociedade moderna é uma sociedade que se estruturou racialmente, então, que vejam, e aqui tem uma questão, a geopolítica global, que começa, vamos dizer assim, a geopolítica moderna, que começa com as chamadas grandes navegações, essa grande experiência de conquista no século XVI, a geopolítica global é racializada. Quer dizer, o mundo, ele passa a ser dividido em quatro ou cinco grandes raças, e a distribuição mesmo, a organização do sistema produtivo, a organização internacional do trabalho é uma organização que usa a raça como um critério fundamental. Então, vejam, o direito moderno é um direito atravessado pelo racismo. O direito moderno é um direito atravessado pela corporeidade. Então, não basta eu criar disciplinas que tratem direito e relações raciais. Eu preciso racializar todas as disciplinas do direito. Pode parecer uma loucura, meu Deus, o professor assustou, mas eu acho fundamental que a gente comece a ver como o racismo incide no direito do consumidor, como o racismo incide no direito tributário, como o racismo incide no direito de família. Vanilda tem uma longa pesquisa sobre povos quilombolas, o tipo de configuração familiar que se estrutura no quilombo não é representado pelo nosso direito civil, pautado, sei lá, no Código Napoleão e que tem a família nuclear, o pai, a mãe, o filho, como o seu modelo básico. Quer dizer, outras configurações familiares, em especial afrodiaspóricas, simplesmente não são pensadas pelo direito. só para dar um exemplo. Então, nós vivemos em um... Quer dizer, estamos diante de um problema que é a necessidade de entender como um direito pretensamente neutro, um discurso jurídico pretensamente neutro é um discurso que traz um viés. O que ele faz é simplesmente generalizar a perspectiva parcial, particularizada de um grupo muito específico de pessoas e tratá-la como se fosse geral, vamos dizer assim, universal. E vejam, eu me lembro de um debate que eu tive no meu departamento sobre sobre a reforma da imenta da disciplina de filosofia do direito. Eu disse, olha, eu acho que é fundamental incluir na nossa imenta, além de, sei lá, Habermas, Popper, o que é que seja que as pessoas estudam, filosofias africanas e filosofias latino-americanas, ou latino-amefricanas, acho que é fundamental incluir esses temas também, filosofias brasileiras, incluir esses temas na nossa imenta. E meus colegas disseram, não, não posso colocar isso na imenta de filosofia do direito porque é algo que eu não saberia lecionar. Eu falei, bom, mas é um indicativo de um problema, um problema grave. Eu sempre pergunto aos meus colegas quantas mulheres e quantos intelectuais negros eles utilizam nas suas bibliografias de curso. e a maioria me responde que não utiliza nenhum. E não utiliza nenhum porque eles não existem. O que é algo assustador. Eu fiz um levantamento junto com um aluno, Michael Guedes, foi publicado recentemente num artigo chamado Filosofia do Direito e Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra. Eu me diverti muito fazendo esse artigo. Eu analisei a imenta de filosofia do direito de 25 faculdades de direito selecionadas dentre as 50 melhores faculdades de direito segundo o ranking da Folha. Não que a Folha seja grande coisa ou que o ranking da Folha seja grande coisa, mas eu tinha que partir de algum critério. Peguei o ranking da Folha, dessas 50 faculdades que a Folha elencou, selecionei 25 e analisei a imenta de filosofia do direito dessas... A imenta é o plano de ensino, na verdade, é o CILABUS, é o plano de ensino de 25 faculdades como a filosofia do direito era tratada. E eu fiquei profundamente chocado com o fato de que a imensa maioria das nossas faculdades de direito não prevê no seu plano de ensino de filosofia do direito autores pretos, autores brasileiros, autores latino-americanos ou mulheres. Não se estuda filósofos, a não ser em livros que comentem filósofos europeus. O que é assustador. Então a gente precisa urgentemente tomar esse cuidado. Eu fui convidado no ano passado, ou retrasado, acho que no ano passado, para um evento sobre o caso do George Floyd. Vocês se lembram do George Floyd, que foi estrangulado até a morte no ponto inicial. E era um grupo debatendo teoria do Estado e direito constitucional e a partir do caso Floyd e discutir também o caso Brown versus Board of Education, que é um símbolo dentro do debate racial norte-americano, porque ele pôs fim, pelo menos em tese, às políticas de segregação racial nos Estados Unidos. Inicialmente, os organizadores da mesa tinham planejado uma mesa só com homens brancos. E achavam isso absolutamente natural. E o argumento era que eles pensaram uma mesa só com homens brancos porque eles não conheciam constitucionalistas pretos. como assim? Eu fiz, então, em virtude dessas experiências todas, eu fiz no blog do meu grupo de pesquisa uma lista de nomes e obras de juristas pretos em todas as áreas. Direito consumidor, direito constitucional, direito civil, direitos humanos. Eu tenho um grupo de pesquisa, o Cerco, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade. E no nosso blog a gente tem uma lista que tenta cobrir os principais anos dos direitos com autores pretos. Autores que debatem questão racial ou não, mas cobrindo todas as áreas. Todos eles vivos, exceção do Willi Duarte, que trabalha em títulos de crédito, que foi o único, realmente, que eu achei que discutiu de títulos de crédito. Mas, enfim, me pareceu interessante trazer essa lista até para agora ter uma resposta na ponta da língua sempre que dizem que não chamam autores pretos porque eles não existem. Eles existem, eles só são invisibilizados sistematicamente pelas próprias dinâmicas das instituições nas quais nós estamos. Esse é o problema. Mas isso também não basta. Eu entendo que é preciso e vejam, e aqui tem uma primeira questão, você racializar o ensino jurídico e racializar as disciplinas correntes do ensino jurídico implica, claro, aumentar, quer dizer, colocar dentro do seu repertório, do seu conteúdo didático, autores pretos e tentar entender como o racismo estrutural incide sobre cada campo do direito. Isso é um ponto. Mas há um quarto problema aqui, eu prometo que já estou terminando, há um quarto problema aqui que é a necessidade de racializar as próprias práticas didático-pedagógicas. O que eu estou chamando de racializar as práticas didático-pedagógicas? Como é que eu vou dizer? O Mangabeira Unger tem uma frase que eu acho muito boa. É muito boa. Nós ensinamos jovens brasileiros do século XXI como se estivéssemos ensinando jovens franceses do século XIX. Isso me parece muito, muito, muito característico da maneira como nós lecionamos. Por exemplo, boa parte das faculdades de direito no país, não sei, na Federal de Berlândia, na UFMG, eles superaram isso há uns três ou quatro anos. Boa parte das faculdades de direito no país tem tabados. o professor fala ainda de um púlpito. Tem um tabladozinho e o professor fala de cima para os alunos. Tudo bem, para mim é ótimo, porque eu sou baixinho, quem já me viu pessoalmente sabe que eu tenho 1,60. Então, do contrário, os alunos geralmente não me veriam. Quando eu leciono em outros espaços, eu tenho que subir em alguma cadeira para que vocês conseguirem me ver lá no fundo da sala. Mas, a despeito disso, a estrutura da sala de aula nas faculdades de direito é uma estrutura que reforça uma dinâmica que é verticalizada, uma dinâmica no qual o professor fala e os alunos ouvem, uma dinâmica no qual o professor é o detentor do saber e da experiência e os alunos são sujeitos passivos, estão ali para absorver. O professor está prestando um serviço do qual os alunos são clientes. O professor dá um grande espetáculo, uma espécie de show individual do qual os alunos são públicos. A possibilidade de você trazer experiências que são experiências de segregação, experiências de vulnerabilização e de invisibilidade, trazer essas experiências para o debate na sala de aula em um contexto assim é quase nula. Então, é preciso repensar o ensino jurídico porque é preciso pensar no ensino que permita que a diversidade racial, a diversidade de classe, a diversidade de gênero, a diversidade de identidades sexuais, ela se expresse em sala de aula. A sala de aula seja um espaço capaz de catalisar essa diversidade. É uma coisa que, infelizmente, da maneira como nós ensinamos hoje, tomando a lecture, essa aula-palestra como paradigma, é impossível. Aliás, eu vou dar só um exemplo que eu acho muito divertido. Há alguns anos atrás, quando eu estava na pós-graduação, o professor Jordano Bruno Soares Roberto, um querido amigo, ele fez uma experiência, ele pediu que cada grupo da turma desse uma aula, cada grupo daria uma aula sobre um método didático diferente. Tudo bem, todos os grupos optaram por dar uma aula de cuspigis sobre um método didático. Ao invés de nós experimentarmos na aula aquele método didático, a gente dava uma aula expositiva sobre o método didático. para vocês verem como nós estamos viciados mesmo numa determinada dinâmica de sala de aula, que é uma dinâmica que coloca o professor numa posição de autoridade, que é uma posição que reforça todas as assimetrias, todas as desigualdades e todas as exclusões que existem na rua. Essa é que é a verdade. A sala de aula não é um espaço de acolhimento, não é um espaço de escuta da diferença, não é um espaço de encontro do outro, ela segue sendo um espaço também de invisibilização que ela importa uma série de práticas que caminham dentro desse horizonte. O mesmo tipo de aula que nós damos aqui nós daríamos na Sorbonne ou nós daríamos em Harvard ou em Príncipe. Isso é um problema. Isso é um problema. porque realmente cria uma aula que não é um encontro genuíno, cria uma aula que não é dialogal, digamos assim. E o último ponto, eu entendo que a quilombar o ensino jurídico implica extravasar o próprio espaço da sala de aula. Até porque, como todos aqui sabem, a parte mais emocionante, mais legal, mais divertida e enriquecedora da faculdade nunca está na sala de aula. Eu aprendi muito mais nos corredores da faculdade, dialogando com os meus colegas e com os meus professores, do que na sala de aula. Na sala de aula, a gente vai para matar tempo. Então, não basta pensar o ensino jurídico tomando a sala de aula por referência, porque, como diria o professor José Luiz Horta, um outro amigo, no fundo, faculdades de direito são bibliotecas cercadas por salas de aula. A cantina da faculdade é a mais importante que a sala de aula. Vamos desculpar. Então, pensar a maneira como essas relações interpessoais se dão é crucial. Eu vou dar um exemplo só que eu achei muito sinistro também. Quando a pandemia começou, um grupo de professores colocou o seguinte problema. Não dá para nós começarmos as aulas remotas, as aulas à distância, sem, antes disso, garantir que todos os alunos, todos os alunos hipossuficientes da faculdade tenham acesso à internet. Por quê? Porque muitos dos nossos alunos vivem em regiões nas quais não chega, por exemplo, o cabo. A NET não chega na casa do menino. A Claro, a Oi, não chega na casa do menino. Então, a gente precisa pensar em formas de garantir que esses alunos tenham internet. E um colega meu me disse uma coisa que me marcou muito na reunião. Ele disse o seguinte, Uai, se os alunos não têm internet de cabo, não tem problema. É só eles comprarem chips com o plano de internet ilimitada, que eles vão poder assistir a aula. Eu mesmo só participo das nossas reuniões por meio do meu celular com chip com o plano que eu fiz. E eu fiquei pensando, essa é uma versão pandêmica do não tem pão que coma um brioche. A lógica é a mesma. O fato é, nós criamos dentro das faculdades de direito uma estrutura, o Duncan Kennedy tem um livro chamado Ensino de Direito como Treinamento para Hierarquias. Nós, no fundo, tentamos nas escolas de direito replicar com os nossos alunos o mesmo tipo de estrutura hierarquizada, verticalizada, unidirecional que existe, por exemplo, nos tribunais brasileiros. Esse é o problema. E o nosso trato interpessoal está contaminado por isso. A gente sempre tem essa tentação. Não, não chamo um professor de direito de você, eu chamo de vossa excelência, ou de vossa senhoria, ou de doutor. quer dizer, eu crio uma série de marcadores mesmo, de diferença de posição que impedem que a faculdade de direito ela seja um espaço realmente horizontalizado, que seja um espaço de diálogo, que seja um espaço aberto. Então, me parece que essa é a última fronteira que a gente precisa travar. E veja, parece uma coisa muito abstrata, mas veja, isso implica, inclusive, mudanças pontuais no espaço. Eu já dei aula numa faculdade, não vou dizer qual é, na qual existia um elevador para os professores e um elevador para os alunos. Os alunos não poderiam frequentar o elevador dos professores, eles eram expulsos do elevador dos professores. A sala dos professores é um espaço no qual os alunos não podem transitar. Literalmente, existe um funcionário terceirizado cuja incumbência é, literalmente, impedir que os alunos entrem naquele espaço. Se a gente trabalha com esse tipo de dinâmica, é impossível romper essas estruturas racistas, sexistas e elitistas que atravessam as nossas instituições. Então, para além de um debate sobre conteúdo, de um debate sobre metodologia, é preciso repensar a cultura, é preciso repensar a faculdade de direito nas suas prácticas mais cotidianas, nas suas estratégias mais correntes. Bom, é isso, falei demais, peço desculpas, desculpa se ofendi alguém de novo, mas às vezes ser ofendido um prazer, existe uma certa satisfação em ser escandalizado. Mas, de qualquer forma, agradeço imensamente a atenção e estão aqui para, enfim, podem criticar, xingar, colocar perguntas também. É isso, obrigado. Bom, professor Felipe, agradeço mais uma vez, genial, polêmico, mas sempre bom ser polêmico, agradecendo novamente. E agora, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Ovanildo, mas antes, gente, só lembrar uma coisa que eu esqueci, está vendo? Debutante, como o professor Felipe falou, acabei esquecendo de avisar que tem lista de presença correndo, está aí no chat, fixada, e qualquer outra coisa. Acho que era só isso, né? Estou esquecendo mais alguma coisa, estou com esse sentimento. Mas isso é importante, então, a gente olha... As perguntas, Matheus. Ah, e as perguntas, o mais importante, as perguntas, gente, vocês podem fazer no chat, já tem alguns comentários, a gente vai passar a ler tudo, beleza? Professor Ovanilda, mais uma vez é uma honra, por favor, a palavra é todo o seu. Obrigada, Matheus, boa noite a todos, e a todos que nos acompanham, estão todos me ouvindo? Boa noite, o Bessio, o João Clávio, todo mundo que está na sala, o professor Felipe, é uma honra dividir mais uma vez esse espaço com você, e falar depois dele é, assim, algo inglórdia, mas vamos lá. Professor Ovanilda, o professor Bessio, muito bom reencontrá-lo, e eu já disse isso em off, antes, né? é minha casa, como o Matheus me apresentou, a UFU é minha casa em todos os sentidos, fiz toda a minha formação aí, e o direito foi minha última formação, então eu me sinto, eu estou muito honrada pelo convite, né, de vocês, e eu estou emocionada também, então é sempre, é sempre muito bom, e não é muito comum, né, no direito, nós não costumamos expressar nossos sentimentos, né, sempre muito frio, né, muito, mas eu tenho aprendido a romper um pouco com isso, para não nos anularmos tanto, e é uma honra realmente estar aqui com vocês, né, bem, e eu optei, né, fui convidada para dialogar um pouco com a fala do professor Felipe, que é uma grande referência para nós, né, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, e eu tenho a honra de compartilhar um pouco desse espaço de trabalho dele na UFRJ, no projeto de extensão, conforme ele já disse, né, eu, a minha intervenção, ela vai ser bem breve, eu espero que sim, às vezes eu sou sempre muito prolixa, mas eu espero que ela seja breve, no sentido de dialogar, né, com a brilhante exposição do professor Felipe, que já abordou as principais questões que nós devemos tratar, se ele foi polêmico, imagina o que eu serei, e também apresentar algumas das minhas últimas reflexões, né, que eu tenho feito, no âmbito das ciências jurídicas, né, que fundamentam muitas das pesquisas que eu desenvolvi nos últimos anos, na seara da teoria, da história do direito, mas também da filosofia do direito, por conta da formação em filosofia, né, e das pesquisas que eu continuei, e pesquisas em filosofia africana, né, em conexão com as demais áreas, áreas das ciências jurídicas, especificamente as áreas do direito positivo, como o professor Felipe mencionou, eu desenvolvi pesquisa e tenho desenvolvido em direitos quilombolas, né, que foi a minha pesquisa na Fadir, e o VESO foi meu orientador, e essa pesquisa abriu muito o meu horizonte, e desde então eu tenho tentado contribuir nessas áreas também. Então, sempre em diálogo, e vocês vão perceber a partir da fala, né, e eu optei, então, por fazer esse diálogo com o professor Felipe e com todos, né, a partir de uma dessas reflexões, e que eu considero que seja um exemplo de como nós podemos fazer, né, muito do que foi apresentado pelo professor Felipe, né, mas é um exemplo muito humilde, inicial, e que, mas que fundamenta tudo que eu tenho feito, inclusive na minha pesquisa de doutorado, e outras pessoas, outros juristas também, que têm pesquisado Brasil afora em uma perspectiva afrodiastórica, né. Bem, e eu me baseei, então, essa reflexão eu publiquei há algum tempo já em forma de artigo, né, que é sobre o, e apresentei também em outros espaços para a gente dialogar, e é a primeira vez que eu falo sobre isso para, ou seja, com vocês na Fadir, né, que é sobre o artigo denominado Conceito de Intersubjetivação da Filosofia Africana como Categoria Teórico-Metodológica para Ciências Jurídicas. parecem aquelas coisas extremamente complexas, né, mas vamos tratar do que se trata isso, né. Que conceito é esse? Conceito de Intersubjetivação. O que é isso, né? É um conceito desenvolvido pelo filósofo da Escola Moçambicana de Filosofia, um filósofo contemporâneo, vivo e em plena produção, que é o José Paulino Castiano, de Moçambique. E ele trabalha essa perspectiva de Intersubjetivação em uma de suas obras, que é Referenciais para a Filosofia Africana, em busca da Intersubjetivação. Intersubjetivação para o Castiano significa sujeitos em ação. Nós, sujeitos em ação. e essa proposta dele, nessa filosofia, busca trazer à tona um debate muito importante no campo da filosofia africana, mas que nós fazemos aqui a nossa abordagem afrodiaspórica, de promoção de um diálogo intercultural, e nós vamos entender o que é isso, sem hierarquizações. entre as, no caso, ele está falando da filosofia, mas válido para todas as áreas de saber, em relação às hierarquias que existem, tanto entre as áreas quanto institucionais, sobretudo, a hierarquia acadêmica em relação aos demais campos de saber não acadêmico. E aí, como o professor Felipe fechou a sua fala falando exatamente dessa questão da hierarquização que existe na formação jurídica, que vem de longa tradição, de longa data, então, quando eu tive contato com essa filosofia já há alguns anos, eu trabalho em filosofia africana antes de ir para o direito, eu a considerei muito interessante e passei a me dedicar um pouquinho a isso e, assim que foi possível, sistematizei algumas primeiras ideias e está nesse artigo e eu tenho avançado um pouquinho em outros campos. Qual o objetivo, então, de falarmos dessa intersubjetivação, que são sujeitos em ação, é diferente do conceito de intersubjetividade, porque pressupõe sujeitos nossos, sujeitos que agimos e nós vamos entender o que é isso. O objetivo é desconstruir, é uma desconstrução epistêmica do racismo epistêmico. Que racismo epistêmico é esse? O racismo que atua em todos os campos, em todas as áreas, mas no campo do conhecimento ele mata e apaga e invisibiliza as formas de saber não ocidentais. O campo jurídico é um dos maiores exemplos disso, com fundamentação na filosofia, é claro. Então, o racismo epistêmico mata todas as formas que não têm a sua origem, a sua base no ocidente. Ou seja, saberes jurídicos, filosóficos, históricos, culturais, todas as artes, todas as formas de saber. E romper com esse, então, essa proposta, o objetivo dessa proposta de intersubjetivação é romper com esse racismo a construção de espaços de diálogo não hierarquizados, sem hierarquizações. E, a partir disso, promoveu o que a gente chama de justiça epistêmica, porque, como foi dito pelo professor Felipe, além de apagar os saberes não ocidentais, apagamos e matamos também as pessoas que produzem esses saberes. E, quando elas estão presentes nas instituições, elas são apagadas invisibilizadas. Bem, e aí está tudo isso aí, está tudo nos currículos, nas referências, onde estão, além da presença física, onde estão, além das mentes, onde estão os corpos. Mas, por que fazer isso? O professor Felipe também já adiantou toda essa discussão, mas vamos falar aqui dentro dessa reflexão um pouco filosófica, ou, pelo menos, essa foi a intenção. Porque, ao longo da nossa história, as ciências jurídicas basta estudar a história do direito com uma perspectiva um pouco mais aprofundada, e não apenas as repetições do que tradicionalmente tem sido feito, que nós vamos perceber que as ciências jurídicas, em todas as épocas, as ciências jurídicas ocidentais, promoveram o racismo epistêmico, que teve e tem como resultado o que? As consequências que nós vemos na nossa realidade, além da morte, a morte dos saberes, de todas as formas de saber, tem a desumanização dos seres humanos, das pessoas não ocidentais, não brancas, no caso do Brasil, as pessoas negras e as pessoas indígenas, que o filósofo Fernando Nogueira trabalha no sentido da zomorfização, que vem do processo colonial, o processo escraviza, mas que se intensifica e ganha novas roupagens no pós-abolição, no caso do Brasil, após 1888, na figura do racismo científico, que vai se manifestar em todas as áreas, sobretudo na jurídica, e a questão de que as relações raciais, a questão racial que já foi muito bem pontuada pelo professor Felipe, que está presente em todas as áreas, em todas as áreas, então não cabe realmente a uma única disciplina, não cabe a uma única disciplina que ela não vai dar conta da problemática racial que está em todas as áreas jurídicas, e a desumanização de africanos e descendentes, isso está presente nas diversas se áreas jurídicas, se nós formos estudar desde 1888, e eu cito alguns exemplos, mas eu vou falar isso mais adiante, mais na fase quando eu estiver finalizando, fez esse racismo epistêmico promovido em todas as áreas, mas também nas áreas jurídicas, promoveu o apagamento das memórias e das histórias de africanos e descendentes na diáspora, que é isso que eu já disse, com graves consequências no nosso direito positivo, então se nós não discutimos as bases epistemológicas que fundam o nosso direito, e aí o professor Felipe adiantou a questão da filosofia do direito também, nós não vamos discutir também as áreas mais práticas, mas quais seria nessa perspectiva dessa intersubjetivação que eu vou falar mais dela, o compromisso das ciências jurídicas nessa minha reflexão e também a partir do que o professor Felipe apresentou, inicialmente a partir da teoria da história do direito, da filosofia do direito e fazendo um compromisso de contribuir para romper com esse racismo epistêmico que não considerou, ou seja, ciências jurídicas fundadas nele, não considerou em grande medida os sujeitos históricos, sujeitos históricos, depois serão os sujeitos de direitos, descendentes de africanos, primeiro, e os povos indígenas, os povos originários, primeiro pela desumanização, pela zomorfização, porque o conceito de ser humano que foi adotado, é o conceito ocidental que não incluía essas pessoas em todas as épocas, mesmo com, digamos, a evolução desse conceito, a mudança, a ressignificação, que aí a gente vê a questão da cidadania, continuaram sendo cidadãos de segunda classe, classes perigosas, e isso está em todas as áreas, mas esses sujeitos, quando passam a ser sujeitos de direitos, mas apenas como, nunca como formuladores ou intérpretes do direito, mas sempre como tutelados, nunca como protagonistas, e essa é uma construção muito recente, né, e aí, a partir dessa exclusão, que é uma exclusão epistemológica, que é uma exclusão dos sujeitos, da sua capacidade de produzir, de criar, de produzir conhecimento, de produzir direito, resulta na ideia de um direito que é unicamente do Estado, né, que é a nossa ideia de direito monista, aquela coisa toda, que nós já conhecemos um pouco dessa discussão, as minhas pesquisas se pautam sempre na perspectiva do pluralismo jurídico, então eu vou sempre abordar esses tocos, né, e o direito acaba, né, na nossa contemporaneidade, sendo um direito restrito a quem? os profissionais, juristas profissionais, né, que atuam nas mais diversas áreas, com grandes reservas de mercado, com uma linguagem específica, e que as pessoas das comunidades não fazem parte desse direito. Isso foi muito presente nas minhas pesquisas, mesmo que iniciais, sobre os quilombos, né, e tem várias pessoas pesquisando, fazendo trabalhos, teses de doutorado, sobre essa questão da forma de organização social e política, mas jurídica também das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais, especificamente os quilombolas, por conta dessa questão, indígena também, porque foram apagados, invisibilizados, né. Esse conceito, conforme eu disse, tem origem na filosofia africana do filósofo da escola moçambicana, José Paulino Castiano, que ele desenvolveu esse conceito nesse livro que eu mencionei, por quê? É um livro em que ele faz uma introdução a filosofia, aos momentos da filosofia africana, e ele divide em três momentos, né, que é o momento da objetivação, em que os sujeitos africanos, que é o período colonial, que os sujeitos africanos foram transformados em objetos, porque as metrópoles, o colonialismo, estudou essas sociedades para torná-las objeto de estudo, que é aquela ideia de conhecer para dominar, né, e aí essa fase da filosofia pensada nessa época foi a objetivação, ou etnofilosofia, isso é breve, só para vocês entenderem por que subjetivação, né, intersubjetivação. O segundo momento já foi aquele momento de descolonização, em que os sujeitos africanos já se colocam enquanto protagonistas da sua própria história, e não mais como objeto de estudo, como o colonialismo tradicionalmente fazia, né, e aí é o momento da subjetivação, que é o sujeito que se afirma e que é o sujeito do conhecimento, é o sujeito da produção filosófica, científica, jurídica, né, mas ele vai para um terceiro momento, que o José Castilhanes, esse livro é recente, é de 2010, né, que é o terceiro momento da filosofia africana em que ele propõe é o diálogo, que é esse diálogo da intersubjetivação, que são sujeitos que dialogam nas suas perspectivas a partir, em uma perspectiva a partir da sua realidade, qual realidade? A realidade africana, porque eles não são mais objeto de estudo de ninguém, eles são sujeitos que são livres, né, que a ideia para esses filósofos da escola moçambicana e de várias outras é de que a história de África e da diáspora é a história da luta pela liberdade, isso tem muito a ver comigo no direito, porque as minhas pesquisas quando eu comecei apareciam muito era a escravidão, né, todo mundo querendo pesquisar a escravidão e eu tinha um preconceito enorme, porque eu nunca quis falar de escravidão, não quero falar de escravidão, quero falar de liberdade, até eu descobrir com as minhas pesquisas, as questões e com os diálogos que eu fui estabelecendo, né, o que determina de fato é como é que eu estudo essas fontes da escravidão e não como era tradicionalmente feita, só a descrição da escravidão, né, do escravo, a figura do escravo, mas como a luta pela liberdade, então a figura do historiador é muito importante, quem é que está fazendo a pesquisa sobre essas fontes? Então, e aí essa ideia de liberdade, por que eu falei isso? Porque é a ideia de liberdade que deve ser o centro e não a escravidão, né, e esses filósofos, eles trabalham nessa perspectiva, e aí ele propõe a intersubjetivação, que é partir dos problemas africanos, da realidade africana de hoje, né, então a realidade em África é o centro, mas em diálogo, e aí os filósofos, né, a figura do sujeito enquanto filósofo, em diálogo com os não acadêmicos, com todas, com os sábios das comunidades, porque estamos falando de sociedades que têm uma cultura extremamente diferente em relação a essa, o modo como os saberes são transmitidos, o modo como os grupos se organizam, então não é unicamente é o acadêmico o título de filósofo no caso dele, que também não deve ser nessa perspectiva de intersubjetivação, a restrição ao jurista, ao acadêmico, né, mas em diálogo com o Ocidente, também, com todos os outros povos, por quê? Porque nós, ele propõe não uma substituição, então quando, não uma substituição unicamente, né, vamos falar só de África e não vamos falar de mais nada, a intersubjetivação é esse diálogo, mas considerando o que é importante para aquele contexto tratar dos nossos problemas, da nossa realidade, e não importar modelos externos totalmente desconectados daquilo que nós vivemos, e aí, quando eu fui lendo tudo isso, lá naquela época, ainda em 2010, e depois, quando eu entrei para o direito, eu ficava imaginando os teóricos que nós estudamos, né, os grandes teóricos que o tempo todo estão fundamentando o nosso trabalho, né, quem são eles, nós somos, é, nós somos uma sociedade pluralista e que toda a influência de africanos e descendentes que formaram essa nação foi apagada, toda a influência afrodiaspórica ou apropriada, apropriações, porque muita coisa que nós temos são apropriações que aí dão de uma cara ocidental, europeia, e aí nós desenvolvemos na nossa prática do cotidiano sem nos atentarmos para isso. Então, eu considerei que esse conceito de intersubjetivação é muito, muito interessante, porque nos ajuda a pensar como fazer isso nas ciências jurídicas, né, e aí por isso eu o propus como categoria teórico-metodológica, que não é substituir unicamente, não é jogar os europeus fora, porque tem muita gente que tem medo disso, não, mas nós não vamos trocar, nós vamos colocar um africano aqui e não vamos tratar dos europeus, não seria isso, seria um diálogo, mas com foco na nossa realidade, no foco na nossa realidade, e nós, aqui, brasileiros, afro-brasileiros, indígenas, como protagonista disso, e não unicamente de tudo, de todo o processo de produção de conhecimento jurídico, por isso eu gostei muito desse conceito, porque eu percebia em alguns diálogos a preocupação de pessoas, né, com essa questão que seria substituir, então não vamos ensinar mais o que é ocidental, imagina, e também eu percebi que de algumas discussões que eram feitas no sentido de romper mesmo, substituir completamente, e afro-diáspora, no caso nosso aqui, pressupõe as ressignificações, nada está aqui da mesma forma como estava na Europa, nada está aqui também da mesma forma como estava em África, porque tudo foi ressignificado no nosso contexto, ao nosso modo, as tradições que nos influenciam são todas vivas, se transformam o tempo todo, e não é diferente no que vai influenciar no saber jurídico, por isso eu considerei o conceito de intersubjetivação muito importante, e à medida que essas questões possam ser trazidas para a nossa realidade, da nossa formação, a gente pode, então, contribuir para romper com determinadas estratégias de dominação que estão muito presentes no campo jurídico, muito presentes, como, por exemplo, eu mencionei rapidamente, mas a apropriação dos conhecimentos e tecnologias, que foi muito comum, deixando os sujeitos, o José Castiano e também outros filósofos africanos e afrodiaspóricos vão falar dessa apropriação e que deixam os próprios sujeitos fora da festa. Essa é a expressão fora da festa. Eu considero que está muito presente no direito. As normas são criadas, produzidas por quem, a grande maioria das vezes, as pessoas, as comunidades não estão representadas, não estão ali, e depois essas normas vão gerir toda a sua vida e acabam ficando fora dos benefícios e das suas próprias produções. Eu vou mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu vejo que essas questões, onde estão representadas no direito, muito fortemente, em muitas áreas. E é uma coisa muito, assim, bem polêmica, viu, Matheus? Porque eu acho que os juristas não gostariam de ouvir, tá? Mas muita coisa é reserva de mercado, é exclusão das pessoas e porque, na prática, não se efetivam, de fato, daquela forma. Muitas vezes elas são feitas, eu tenho a impressão, né, eu já falei disso com algumas pessoas que muitas são criadas realmente para dificultar e não para garantir que o direito seja efetivo, efetivado. Até porque não nos é ensinado, a não ser em algumas disciplinas que têm professores comprometidos com realmente tornar o direito realidade, que se fala das políticas públicas. Mas é muito raro, eu fiz uma graduação inteira, cinco anos, eu me lembro muito bem onde é que eu fui, quais foram os professores que falaram sobre isso. E a gente tem uma formação, a grande maioria, né, achando que basta criar lei, positivar ali, criar o novo dispositivo no código, o novo código, porque está tudo feito, está tudo feito. Acabou. E como é que isso vai tornar realidade na vida das pessoas? Né? Bem, essas, além dessas estratégias de dominação que estão muito presentes nos campos jurídicos, para mim, o direito de criar, e isso tem a ver com a convergência de interesses que o professor Felipe trabalha, do DERC Bell, que quando as normas são criadas, muitas delas são positivadas no sentido de garantir que seriam tipo concessões para que, de fato, não atinjam os interesses de quem ocupa os espaços de poder, os espaços de decisão. Muitas delas, às vezes, eu tenho a impressão que são criadas para não funcionar. Isso é uma crítica bem ferrenha. E o que acontece? O direito, historicamente, ele cria as condições de possibilidades das subalternizações, das exclusões, porque as pessoas são excluídas, são consideradas subalternas no sentido de unicamente ser tutelados, e os profissionais que cuidam de tudo. Mas depois ele também propõe as soluções. aí se cria um novo campo jurídico. Cria os problemas, aí, de repente, cria um campo jurídico que altera os currículos, para incluir aquele campo jurídico ali. Tem vários campos que, para mim, são essas questões. Se a gente for olhar, porque a história do direito vai demonstrando como é que essas subalternizações, essas exclusões, essas discriminações, essa destruição, por exemplo, um bom exemplo disso é o direito ambiental. A gente vê aí, mas tem muitos. além do direito penal, a justiça criminal e todas as outras, mas eu estou citando só alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, a criação desses espaços de intersubjetivação seria com base nessa interculturalidade, que é considerar a pluralidade que existe. E, no caso brasileiro, a perspectiva afrodiaspórica foi excluída desde sempre. Isso foi política do Estado brasileiro legitimada pelo direito. Vou mostrar, vou falar, quando eu estiver falando dos direitos culturais, agorinha. Então, o espaço de interculturalidade, cooperação de saberes e de conceitos, porque no campo jurídico a gente trabalha com conceitos, e por meio do diálogo entre as diversas áreas. No caso, o José Castiano está pensando nas filosofias do passado e do presente, mas em todas as áreas do passado e do presente, com os próprios sujeitos, que são os sujeitos ativos, os autores da própria história, que muitas vezes não são os profissionais do direito, mas também podem ser, porque estamos nesses espaços, pensadores, filósofos, juristas, e entre os próprios profissionais da área mais técnica. Como é que isso pode se manifestar, que eu já, acho que eu já me estendi bastante, no campo jurídico? Aí eu tenho alguns exemplos que eu trabalhei lá quando eu fiz esse artigo, mas que eu trabalho na perspectiva das questões que eu pesquiso. Por exemplo, nós podemos repensar institutos, áreas e problemas jurídicos que são fundamentais. Primeiro exemplo, a questão da propriedade, que é considerada no modelo ocidental, mesmo, que vigora entre nós, unicamente a partir da perspectiva da propriedade privada individual. existe um absolutismo proprietário, absolutismo da propriedade individual, que excluiu, em grande medida, a dimensão coletiva da propriedade. Excluiu, e se nós formos avaliar, analisar, a concepção de território, de terra, de território, de propriedade para outros povos, e no caso, pensando nos povos afrodiaspóricos e nos povos indígenas, isso seria um diálogo muito importante. E aí, quando a gente está falando, como eu pesquiso a questão quilombola, esse é um assunto muito importante, mas não somente para a questão quilombola, porque, inclusive, a questão da propriedade coletiva foi muito discutida também, quando estavam discutindo o Código Civil e tudo mais, mas nós não aprendemos nada disso na faculdade, é só direito propriedade privada individual. É o que a gente chama de absolutismo propriedade individual. A concepção de ser humano, que essa é muito importante, eu desenvolvo isso em outro texto também, com foco nas ciências jurídicas, que a concepção de ser humano afrodiaspórica, ou seja, com origem áfrica e ressignificada aqui na diáspora, não é individual. Não é como a concepção ocidental, europeia e ocidental, que fundamentou o direito e o sujeito de direito. Ela é uma completude entre o ser humano, que integra o ser humano, a natureza, os demais seres da natureza, os demais seres, e está em conexão com a memória, com o presente e com o futuro. Mesmo que exista uma diversidade de povos africanos, porque a África é um continente imenso, essas questões são fundamentais nas concepções que chegaram até nós aqui pela diáspora forçada, pelo sequestro de africanos, e foram ressignificadas aqui em diversas tradições, em diversas formas de organização social e política, tanto no meio rural quanto no meio urbano, muitas que sobrevivem e que vivem e que são vivas ainda hoje, mas sempre invisibilizadas e tornadas apenas tuteladas por alguma área jurídica, mas nunca como sujeitos. A concepção de justiça, aí eu dei um exemplo aqui, porque são diversas concepções de justiça africanas, mas no contexto diaspórico, principalmente porque a grande parte dos povos que chegaram aqui a partir da diáspora são os povos bantos, mas não somente, só que a gente não tem espaço, que é a concepção ubuntu de justiça, enquanto justiça restaurativa, de respeito, o outro, que admite que toda a vida, porque essa concepção, as concepções de justiça africanas e afrodiaspóricas, elas consideram que todas as vidas são iguais e comprometidas com o lugar na vida em comum, que é a concepção de comunidade, que se difere muito, por exemplo, da visão de justiça criminal seletiva, injusta e punitiva em relação às pessoas negras, isso é uma longa discussão, que não dá para a gente tratar nos detalhes, mas está dentro dessa perspectiva de diálogo da intersubjetivação. A perspectiva de direitos culturais, a área dos direitos culturais, culturais, que eu penso de forma muito breve, porque isso tem uma discussão muito ampla que não dá para a gente discorrer mais por conta do nosso tempo, que o atual modelo de direitos culturais trata os sujeitos históricos, os detetores dos saberes tradicionais e das tradições vivas como subalternos, porque determina um direito que, na verdade, os exclui. E aí dá para a gente tratar de muitas coisas, mas só isso por enquanto. O direito ambiental, a perspectiva, por exemplo, reverter o que está vigente, que mesmo que no discurso seja uma coisa na prática, não é assim que funciona. É uma perspectiva vigente, que dissocia ser humano e natureza, porque a visão dos povos africanos em sua, mesmo com a diversidade, eu repito, a África é muito diversa e plural, não é uma visão extrativista, imediatista, individualista, conforme diz, porque essa visão é nossa, eu digo do campo jurídico, de todas as áreas que contribuíram para tornar o que a gente tem hoje. Então, seria um outro direito ambiental, já tem gente discutindo, discute na perspectiva dos povos originários, que é a questão da Pachamama, mas a perspectiva dos povos africanos e afrodiaspóricos estava excluída dessa discussão. Recentemente tem sido feita também, em alguns núcleos do constitucionalismo latino-americano, com filósofo africano, com autores africanos que estão discutindo isso lá, e na perspectiva da ONU também, porque a ONU tem um grupo de trabalho que tem tratado das questões relativas ao meio ambiente com africanos na frente desse debate, assim como a perspectiva de direitos humanos também, extremamente crítico. Quase finalizando, gente, fechando, porque esses são os exemplos práticos que eu estou dando. Direito econômico, por exemplo, a economia das comunidades, que sempre foi baseada no modelo de vida e organização solidária. Comunidades afrodiaspóricas, e aí quem estuda as comunidades negras urbanas, as irmandades negras, que é o meu tema de pesquisa, por exemplo, consegue perceber isso nitidamente. a comunidade sempre cuidou dos seus problemas, sobretudo das etnias de origem banto, em África e na diáspora. E aí, por isso, essa influência grande nos quilombos, conforme eu disse. Mas aí, quando o direito resolve assumir também a questão, a perspectiva solidária, aí cria-se uma lei, tem um projeto de lei de economia solidária tramitando. Por que será que isso está sendo positivado? Será que realmente para beneficiar as comunidades? E, por último, o direito administrativo. O que eu digo? Uma administração pública e gestão de políticas públicas deve que, aí no caso, nessa perspectiva, que deve partir das realidades dos sujeitos. E esses sujeitos participem de fato dessa gestão. eu sei que existe essa fala, existem as áreas de pesquisa, que é a questão do controle social do Estado e do controle e avaliação das políticas públicas. Essa é uma discussão para quem atua nessas áreas que é presente. Mas mesmo essa discussão exclui terminantemente as pessoas. As pessoas que foram sempre tornadas objeto. E as pessoas negras, a população preta e parda, pessoas negras e os povos originários são essas pessoas. Porque eu tive nessa pesquisa sobre quilombos uma das questões, porque eu pesquiso na história do direito, mas no direito positivo. Então, eu pesquiso quilombos e quilombolas, mas também direitos quilombolas, que envolvem o direito internacional e o direito interno, sobre os povos e comunidades tradicionais. e o que eu pude perceber? Eu fiz a análise, por exemplo, de uma política pública, que é o programa Brasil Quilombola, e onde nós percebemos, e isso foi feito uma auditoria, além das pesquisas de campo e o conhecimento de pessoas das comunidades que eu tenho. Que as pessoas são totalmente desconectadas da política, de fato. É uma política vertical, pensada, sem a participação das pessoas, e muita gente acaba não tendo acesso por serem, por não ter, pela realidade, não ser efetiva. Então, essa é a perspectiva que a gente acaba tendo, que exclui as pessoas. É um direito que é criado, aí cria-se as políticas públicas, mas na realidade não se realiza, porque as pessoas estão excluídas do processo. Elas não estão na mesa nem de construção e nem de elaboração das leis e das políticas, nem de torná-la realidade. E aí, o que eu digo? Que esse modelo social de controle do Estado vigente não se materializa na realidade das comunidades, porque está baseado na hierarquização burocrática, que, na verdade, as exclui. E é isso, eu finalizei, esse exemplo, mas é o que, para mim, se materializa em todas as outras áreas. E esse é o direito que nós acabamos construindo historicamente, e é nesse que nós somos formados. Então, eu agradeço a todos e todas por terem a paciência de me ouvir, peço desculpa por ter me estendido e passo a palavra. Obrigada. Gente, mais uma vez, agradecer brilhantíssima jurista, vocês não estão me escutando? Estão me escutando? Estão me escutando? Brilhante jurista, mas acima de tudo para o Alves. Maravilhoso, professora Vanilda, maravilhoso. Todos, todos, inclusive. Eu vou passar, antes de tudo, antes de a gente começar o debate, vou passar a palavra para o nosso queridíssimo professor Alves, coordenador do livro. Professor Alves, por favor. Boa noite a todos e todos. Boa noite, professor Felipe, novamente, professora Vanilda. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje para falar um pouco sobre essa visão e a necessária discussão da mudança e da transformação do nosso modelo de educação jurídica no Brasil. É um assunto que eu nunca me canso de ouvir, de aprender. No meu doutorado eu tive a oportunidade de pesquisar sobre a questão das ações afirmativas. Depois, aprendi muito com a Vanilda nas pesquisas dela com a questão quilombola e hoje estou tendo a oportunidade de conhecer o professor Felipe que ainda não tinha participado de nenhum evento dele, com ele, assistindo e participando em conjunto e então fico muito satisfeito e aquilo que vocês colocaram é muito importante. O nosso grande objetivo era realmente provocar sempre que a gente traz essa discussão na questão racial que é absolutamente necessária. Muitas vezes ela provoca nas pessoas um sentimento de incômodo e que é um sentimento necessário principalmente no nosso mundo que é o mundo jurídico tanto o professor Felipe quanto a Vanilda colocaram muitos exemplos dessas situações de não reconhecimento de apagamento da questão racial no direito e a gente vive essa realidade na própria universidade porque o professor Felipe falou um pouco por exemplo da questão do número de docentes a faculdade de direito da UF tem 53 professores só uma professora se auto reconhece como negro então se a gente for pensar na proporcionalidade da população brasileira e ainda hoje eu lembro na época das minhas pesquisas para o doutorado dentro dos vários materiais por exemplo uma pesquisa que tinha sido feita nos anos 2000 na USP sobre a quantidade de docentes negros e negras na Universidade de São Paulo era uma proporção assim de aproximadamente 4, 5% e se a gente fosse por exemplo fazendo paralelo com a África do Sul no ápice do apartheid a África do Sul tinha mais docentes negros proporcionalmente nas universidades do que o Brasil até hoje inclusive mesmo com a questão da lei do questão dos concursos públicos a nossa universidade só passou a cumprir a questão dos concursos a partir do final do ano passado isso depois de muita pressão do NEAB e inclusive também intervenção do Ministério Público Federal para que pudesse a universidade cumprir porque ela não cumpria então foram feitos vários concursos a Vanilda acompanhou isso também de perto então assim é uma luta permanente a gente precisa sempre estar presente e nesses espaços a gente sempre se coloca junto com vocês para fazer essa luta esse trabalho e queria mesmo agradecer novamente a presença porque foi muito enriquecedor e não vou tomar mais tempo porque eu acho que é importante também e necessário para a gente ouvir o nosso público fazer suas questões e ouvir um pouco mais de vocês então mais uma vez muito obrigado professor Felipe professora Vanilda pela presença e será o primeiro foi o primeiro convite mas com certeza será o primeiro de muitos que nós ainda vamos fazer para vocês estarem aqui conosco muito obrigado muito obrigado gente vou vou lá no chat do youtube tem algumas perguntas alguns comentários né só um minutinho primeiro aqui é o professor Raunis esteve presente conosco professor Daniela professor Hugo Rezende que pergunta que comenta excelentes pontos professor Felipe certos saberes não podem ser transmitidos somente pela ilusão de menta de uma disciplina que diga o oposto do que o aluno vê e vive no dia a dia inclusive no curso vários elogios e tal uma pergunta aqui do Caio que inclusive está aí na ligação nosso colega do livro e a pergunta do Caio é o seguinte professores como enxergam o combate ao racismo através de sua criminalização a partir do direito um avanço um retrocesso um equívoco e outra característica e se essa criminalização interfere nas faculdades de direito essa pergunta do Caio depois também temos aqui um comentário da Júlia Júlia Dias a própria burocracia do mundo jurídico como uma fama de perpetuária desigualdade por enquanto temos isso de perguntas eu quero fazer minhas perguntas também mas é vocês que sabem se eu faço agora ou se deixo para depois o pessoal aqui pessoal comentem no chat ainda dá tempo de eu ler tá e o pessoal aqui também tá na chamada quem quiser fazer pergunta então eu posso fazer uma pergunta tudo bem para vocês minha pergunta é a seguinte eu achei me pegou bastante essa frase da Angela Davis não não basta não ser racista e aí a construção que o professor Felipe fez não basta o Estado não ser racista deve ser antirracista enfim a minha pergunta é precisamos enfim precisamos do Estado ainda nesse quesito ou seja precisamos da roupagem do Estado ou pelo menos no sentido que eu quero entender o Estado o Estado político é a questão da volta ao político é é no Estado assim o Estado é um objeto de disputa ainda vai a pena disputar o Estado essa minha pergunta fica para os dois professores mais uma vez hiper honrado e se vocês verem que eu repito as perguntas deixa eu até voltar lá por enquanto é isso gente muito obrigado bom posso começar aí a gente vai pela ordem a Vanilda fecha com chave de ouro como sempre né porque enfim é muito mais empolgante do que me ouvir né dicas de passagem em relação a pergunta do Caio agradeço imensamente né eu vou ser muito franco eu tenho sempre muito pouca fé no poder judiciário então eu sempre tenho muito pouca esperança né de que empoderando o judiciário nós teremos alternativas genuinamente emancipatórias eu entendo que é fundamental estabelecer esses debates a partir de uma construção política né uma construção que se dá necessariamente junto às bases né uma mudança de consciência real né se a gente observa boa parte dos meus professores e também dos meus colegas dos meus professores que ora que hoje né são também meus colegas né boa parte deles foi iludido pelo encanto segundo o qual o poder judiciário seria o garante das instituições e seria uma força contra majoritária e iluminista vejam né contra majoritária e iluminista há inclusive um ilustre ministro lavajatista o ministro que apoiou efusivamente a Lava Jato aqui do Rio de Janeiro diga de passagem né o ministro do STF aqui do Rio de Janeiro que era celebrado por vários professores que se acreditavam de esquerda vários professores que genuinamente se acreditavam de esquerda porque entendia que cabia ao poder judiciário por meio de uma interpretação freestyle da constituição né digamos assim cabia ao poder judiciário inclusive dilatando determinadas interpretações normativas né no direito penal que vai contra todos os princípios possíveis do direito penal né mas dilatando alguns tipos penais né cabia ao poder judiciário essa função pedagógica no sentido de avançar com pautas progressistas eu tendo a achar que o poder judiciário nunca é a solução e nesse sentido vejo com muito pouca esperança na verdade de um ponto de um ponto de vista estratégico mesmo em termos estratégia de luta tenho muito pouca esperança no potencial de medidas de criminalização como uma estratégia eficaz de combate ao racismo não estou dizendo que não devamos tentar enfim brigar com as armas que nós temos mas estou dizendo que a possibilidade disso representar de fato um instrumento como é que eu vou dizer um instrumento de progresso real enfim eu não vou aqui advogar pelo afro pessimismo mas tenho muito pouca fé no judiciário eu vou dar um exemplo eu tenho um grande colega uma figura realmente muito engajada um grande amigo também na verdade é um grande amigo e um colega muito respeitado então o grande nas duas dimensões que é o professor Siddhartha Legali que me trouxe uma informação ele tem estudado com muito entusiasmo a corte interamericana de direitos humanos e ele me trouxe uma informação que eu não sabia que me deixou muito surpreso o único caso que passou pela corte interamericana de direitos humanos veja a corte interamericana de direitos humanos o único caso que passou pela corte interamericana de direitos humanos sobre racismo dizia respeito a a a uma família judia que sofreu um ataque antissemita único quer dizer é é veja o nível então é muito comum hoje que o poder judiciário descaracterize descaracterize né vamos dizer assim destipifique né determinadas ações ao argumento de que não há por exemplo dolo né não há o dolo específico de cometer o racismo né então a possibilidade de que isso seja utilizado de uma forma muito perversa pelo poder judiciário por um poder judiciário que não tem letramento racial suficiente me parece muito grande então nesse sentido é é enfim é é é é claro né é eu me vou fazer um outro paralelo casamento gay casamento gay é uma conquista jurídica né é claro eu poderia dizer não mas é uma instituição burguesa e que mostra enfim um apequenamento das pautas da comunidade LGBTQIA+. o que não me impede de ter casado e ter achado como um ato simbólico muito importante sobretudo casar na região de Venda Nova na região pobre de Belo Horizonte então é acho enfim simbolicamente pode ter algum peso mas eu acho que a gente tende a hiper é no 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 contexto histórico mesmo né nós temos o hábito de hipertrofiar ou de hipervalorizar o papel que o poder judiciário pode de fato executar nessas pautas progressistas o poder judiciário é fundamentalmente conservador é uma aristocracia togada que deveria se limitar né a a enfim a uma tarefa menor no sentido de de estabilização das expectativas e resolução de conflitos e o fato é que o esvaziamento do debate político e das esferas autenticamente democráticas acabou produzindo uma fé como é que eu vou dizer uma fé ingênua de boa parte dos meus colegas na capacidade de juízes veja só juízes um monte de homem branco velho de classe média alta funcionarem de fato como um instrumento de mudança social esse é um ponto eu acho essa pergunta muito boa e hoje se você para para observar boa parte dos meus colegas que eram barrosistas morrem de vergonha disso o que eu acho muito saudável pelo menos pelo menos isso boa parte dos meus colegas que eram barrosistas hoje tem descambado para outras coisas se perguntam ai o barroso todo mundo finge que nem conhece não sei nem quem é graças aos céus alguns ainda tem a cara de pau de tirar foto abraçado com o Sérgio Moro em aeroportos mas a maioria tem o pudor de fingir que esse processo não existe mas acho que quanto menos a gente empoderar o judiciário quanto menos a gente esperar o judiciário um motor efetivo de mobilização melhor isso sou eu falando da perspectiva menos em relação ao Estado como é que eu vou dizer eu estou tentando não ser veja eu estou tentando ser elegante hoje estou evitando estou evitando ser preso porque no fundo acho que é isso estou evitando o máximo ser preso mas com relação ao Estado eu acho que a gente entra na mesma questão por um lado eu acho que é fundamental a luta no âmbito da sociedade civil organizada por outro é aí novamente acho que nós depositamos muita fé nos espaços públicos não estatais e acabamos abandonando o Estado a própria sorte o Vará ele diz uma coisa num texto que eu gosto muito chamado Eco-Cidadania e Alguma Coisa Eco-Cidadania e Alguma Coisa esqueci o nome do texto em que ele dizia olha antes em um cenário de ditadura era absolutamente imprescindível que contra o direito oficial construído por esse aparelho de poder opressivo e associado a um monte de milico nós reforcemos o direito alternativo o direito achado na rua quer dizer nós reforcemos esse espaço hoje em um cenário de democracia a gente precisa reconquistar o Estado urgentemente por quê? porque a sociedade civil organizada por si só não basta e aí veja muitos dos meus colegas também desde a Nova República tinham uma visão profundamente anti-estatal e entendiam que a luta só se dava fora do Estado que eu não precisava conquistar essas esferas do Estado e essas esferas de deliberação pública também por outro lado a gente deveria empoderar o terceiro setor eu gosto de dizer que depois de 20 anos de terceiro setor empoderado nós tivemos realmente o fortalecimento de duas únicas forças só milícia e igreja evangélica desculpe mas é verdade hoje o terceiro setor organizado é milícia e igreja evangélica e botaram um presidente no poder se articulando porque a gente tem milícias neopentecostais colocando um presidente no poder então acho que isso é um sintoma grave de um processo como é que eu vou dizer isso é um sintoma grave de um processo de desmobilização das esquerdas que deixaram de ver o espaço o poder público vamos dizer assim o espaço do Estado como um espaço importante de conquista eu não sou estalinista não mas é quase né é não vejo como sem a sem a conquista dessa esfera quer dizer não sou definitivamente rabermasiano não vejo como sem a conquista dessas esferas por meio da luta partidária operar grandes mudanças sociais também não acho que é suficiente quer dizer acho que a gente precisa realmente pensar em termos purais pensar em outros atores outras instituições para além do Estado talvez até no modelo meio santirromano do Estado como instituição de instituições né mas por outro lado sem Estado é que não dá a gente viu exatamente até por uma outra razão né é que frequentemente a gente esquece as instituições não estatais podem ser tão ou mais opressivas do que o Estado é é é aí que tá eu fiz um um eu fiquei um ano pesquisando comunidades alternativas e é uma coisa que me deixou muito chocado é como essas comunidades que pretensamente seriam profundamente emancipatórias eram comunidades muito restritivas para os indivíduos que estavam nela é então na luta antirracista né é você ter a figura da pessoa negra né da pessoa preta e parda reconhecida plenamente como cidadão com poderes enfim com direitos civis e políticos né direitos de participação na configuração do Estado é absolutamente imprescindível e é central e é um campo que a gente não pode se dar ao luxo de abandonar é é aí só para fechar tem uma frase do 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 Eric Feigelin né que eu acho que é mais ou menos isso né ele diz que é se a gente joga a coroa enfim se a gente joga as indumentárias do poder na sarjeta a gente tem que estar preparado para entender que qualquer pessoa vai reivindicá-las né vai vesti-las vai vai se ornar delas e vai tentar ocupar aqueles espaços é eu acho que a gente está numa situação politicamente muito grave para continuar brincando é que a luta partidária a luta política ideológica não é central que o estado é só um aparato burguês de dominação que pode ser abandonado que não é estrategicamente importante para essas mobilizações e que basta um terceiro setor acho que assim a gente tem que aprender com as experiências do enfim com a experiência do Bolsonaro com as experiências das igrejas neopentecostais e das milícias aqui no Rio que enfim o terceiro setor organizado pode ser muito opressor enfim está longe de ser a panaceia de todos os problemas né vocês vejam né a crítica ao poder judiciário e ao barrosismo na primeira pergunta e a crítica a ênfase que muitos colegas meus deram do terceiro setor em geral convergem nas mesmas pessoas né porque esse é o problema e nas escolas de direita isso é muito comum né a verdade é que o debate ele foi contaminado por pessoas que sabem se acham progressistas mas que abandonam enfim qualquer esperança de um planejamento urbano de um projeto centralizado enfim de conquista do Estado não dá para debater mudança social sem isso enfim sou eu aqui ressuscitando Lenin peço desculpas mas é isso e batendo no Habermas né indiretamente professor Vanilda palavra toda sua professor Felipe sempre bate no Habermas eu bato palmas aqui eu não podia fazer isso lá na filosofia quando eu estava estudando era Deus o Habermas então em relação a sua primeira pergunta eu não vou responder vou fazer um comentário aqui acerca da questão porque o professor Felipe já respondeu e eu estou de acordo com o que ele colocou né que são reflexões muito importantes mas em relação a questão do racismo acho que a própria pergunta 32 anos quase 33 anos depois 32 a lei de 89 né a lei K.O. a própria pergunta 32 anos depois dá para a gente pensar sobre o que isso interfere tem a pergunta no chat sobre a questão na formação jurídica nas faculdades de direito e a sua pergunta sobre a criminalização né se esse é o caminho são 32 anos da lei muito recentemente eu não tenho os dados aqui para dizer em os índices em números mas ninguém era condenado para o racismo os casos de racismo eram todos descaracterizados desde o registro do boletim de ocorrência quando saía do boletim de ocorrência quando chegava na instauração do inquérito descaracterizado quando chegava ao Ministério Público que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos assim de pareceres de Ministérios Públicos né de Ministério Público de promotor que descaracterizava completamente e quando chega aos juízes né sem comentários então em 32 anos não havia condenação não havia não se não se caminhava então foi uma criminalização foi para quem defendia é importante do ponto de vista normativo mas é o professor Felipe disse né jogar apostar todas as fichas no sistema de justiça formal e o que que acontece porque a cultura jurídica não mudou em relação a maneira que vem a questão racial né quem é que ocupa esses espaços né e que é uma longa discussão mas pensando no modo como o direito é entendido né eu cito como exemplo então o direito antidiscriminatório do professor Adilson Moreira que ele traz essa discussão muito forte sobre a questão do racismo né como é que o nosso sistema de justiça eu vou usar o sistema de justiça como um todo porque são todas as instâncias não são só os juízes né que estão lá entendem o racismo com base no que já foi dito pelo professor Felipe lá na fala dele né na intencionalidade e na verbalização explícita né você tem que tem que ser explicitamente caracterizado como a intenção de discriminar a intenção de ser racista como se essas coisas fossem expressas assim sempre foi descaracterizado então apostar as fichas apenas na criação da lei não resolveu nada né porque são 32 anos e depois agora desde George Floyd que as discussões se intensificaram nesse sentido da questão do racismo né mas são as diversas formas aí no caso o professor Adilson Moreira ele traz as diversas formas de discriminação então o racismo institucional o racismo estrutural a gente vai lá na discriminação estrutural que é a categoria jurídica né que é transformar essas questões nem categorias jurídicas para que o sistema de justiça né os seus agentes possam compreender como tratar no direito né o racismo institucional com a discriminação institucional então são as categorias jurídicas no campo do direito constitucional que é o direito antidiscriminatório né então na formação jurídica eu penso que o direito antidiscriminatório na perspectiva do professor Adilson Moreira que inclusive tem sido trabalhado na formação da magistratura em diversos cursos por aí ele tem ministrado cursos também justamente na tentativa de contribuir com essa mudança de mentalidade por caso porque foi essa mentalidade construída que nada mudou desde a criação da lei por isso não tinha efetividade e aí em relação à pergunta que tem no chat o que mudou nas faculdades de direito apenas o fato de que alguns professores comprometidos com a questão da educação para as relações étnico-arciais comprometido com a antidiscriminação como por exemplo o professor Ovestre sempre pesquisou essa questão de fato e eu fiz a disciplina com ele foi a única vez que eu estudei fora outra disciplina que já era do campo do direito constitucional questões relativas ao racismo somente nenhuma outra área nenhuma outra área então a nossa formação jurídica não está ligada nisso e aí é claro que essas discussões são muito importantes para fomentar esse tipo de questão durante minha formação que foram cinco anos de direito eu me lembro que o currículo foi discutido mas eu não participei dessa discussão eu não pude acompanhar mas a criminalização por si só não resolve nada sabemos disso assim como eu disse que o direito a criação de uma norma por si só ela não resolve por mais que ela tenha na sua redação ali textos lindos maravilhosos revela uma grande intenção tem a função educativa tudo aquilo na prática se não foi efetivado com ações efetivas envolvendo todas as instituições todos os agentes que atuam para ou colocar em prática ou para negá-la que é o que acontece no caso do racismo nada vai mudar temos mais exemplos por exemplo como a lei Maria da Penha como a lei do feminicídio que mesmo depois de todas todas essas leis que foram lutas conquistas históricas tem altos vocês vão encontrar já altos teses trabalhos pesquisas artigos sobre essas questões que reduziu na violência contra as mulheres negras por exemplo reduziu isso os dados mostram mas não só os dados quem experecia essa realidade que aí essa é a diferença hoje em dia porque nós estamos nesses espaços então além de nós termos acesso aos dados às pesquisas que são feitas são realidades que nós vivenciamos quem vem das periferias quem vive essa a realidade então nós falamos de um lugar também que nós conhecemos e os dados mostram não reduziu a violência aumentou a violência nos últimos anos contra a mulher negra o feminicídio aumentou a lei Maria da P nunca foi efetiva para mulheres negras e indígenas primeiro pelo caráter universalista segundo pela implementação para efetivação que mulher que é protegida nenhuma mas se houve algum avanço a proteção não foi para mulheres negras e mulheres indígenas então eu citei esses exemplos porque também diz ao respeito do racismo e é claro a criminalização foi uma luta histórica do movimento negro mas em um contexto em que o professor Felipe adiantou muito dessa confiança dessa perspectiva que talvez nós tivéssemos realmente um futuro mais promissor confiando na justiça e aí na figura do judiciário seria a justiça mas passaram-se algum tempo nós vimos que não é isso que vai mudar não é isso que vai mudar se nós não mudamos a cultura jurídica nada vai mudar e a cultura jurídica não se dá a partir de leis unicamente de leis e em relação ao Estado eu não vou falar nada porque eu concordo em gênero número e grau com o professor Felipe ele fez até uma provocação que eu acho muito interessante porque o pesquisante romano que é o italiano não só ele mas todos vários o Paulo Gross que é a leitura do Paulo Gross que eu faço do santi-romano mas também outros autores europeus e não europeus do pluralismo jurídico inclusive africano então eu concordo com o que ele disse e às vezes como eu faço muita crítica dessa questão da exclusão dos sujeitos e a centralização do Estado isso não significa que o Estado nesse nosso contexto não é importante nós temos que ressignificar também tudo tem que ser ressignificado como é que nós vamos fazer isso mudando todas as bases que a gente está fazendo quer dizer que a gente está tentando a galera é resistente mas a gente está tentando continuamos tentando gente maravilha eu acho que não tenho mais perguntas o pessoal adorou e assim eu falo com toda tranquilidade que é um dos melhores eventos que eu já presenciei na faculdade que profundidade que genialidade a professora Ivanilda Santos é uma fã de inspiração enorme para os alunos da FAD chegar onde ela chegou eu vou contar uma história não vou ficar perdendo tempo não mas eu lembro de assistir a professora Ivanilda fazendo num evento que teve do seu grupo de pesquisa com uma pesquisadora italiana enfim a professora Ivanilda abordando ela em italiano que maravilhoso genial o professor Felipe estava nesse evento também enfim ele deve lembrar eu não lembro o nome infelizmente mas foi uma professora que escreveu um livro ela apresentou acho que um grupo de pesquisa lá da Federal de Santa Catarina e o professor Felipe também que é sempre maravilhoso sempre muito bom escutá-lo e antes de encerrar gente além de eu acho que eu já cansei de agradecer tá bom né acho que a mensagem ficou Matheus então deixa eu falar rapidinho porque eu cheguei atrasada mas eu queria agradecer imensamente eu não sei eu gosto de fazer esse tipo de evento porque é uma coisa assim que me dá um gás enorme porque assim eu tô dentro dessa engrenagem querendo ou não e assim eu me identifico quando vocês relatam quando o doutor ai essa mania de falar o professor Felipe falou sobre ele entrar na faculdade assim e quando eu entrei na faculdade senti um impacto tremendo na primeira semana eu não falava com ninguém porque assim foi um choque o que eu tô sentindo de errado aqui era exatamente isso sabe então eu sinto assim quando vocês falam uma energia pra continuar então eu fico muito feliz fico muito feliz pra quem assistiu também quem ficou com a gente até o final eu acho que a gente tem que fazer muito mais discussões não só na semana da consciência negra no ano inteiro porque é uma coisa que tem que ser dita e assim eu amei que vocês trazeram muita verdade na cara do jurista querendo ou não foi muita verdade foi bom demais então muito obrigada pode acabar aí João encerramos? pode dar um encerramento normal João Matheus tchau tchau tchau